Mude, tente mudar, cabeça pra cima Hoje nós vamos debater sobre a pirataria digital. A pirataria, a gente sabe, sempre existiu. Existia, mas aquela pirataria física, antigamente, eram os... Estou tentando... videocassete, estou tentando lembrar o nome, depois passou, claro, que com o CD e com o DVD ficou mais fácil e mais comum. Mas hoje a principal pirataria já começa a ser digital. E as pessoas, quem sabe, não identificam isso, então, como pirataria. Nós vamos ter hoje pessoas especialistas no assunto que vão debater conosco e falar qual a implicação disso e qual é o caminho, com certeza, de encontrarmos e termos produtos que são seguros. A gente vai ao informativo e volta com o debate. Comprar um produto por um preço menor do que vale é o que o consumidor quer. Mas muitas vezes o preço menor é sinônimo de pirataria, um crime previsto em lei que lesa não apenas o autor ou o criador de uma obra, mas a população como um todo. Afinal, os produtos pirateados não rendem tributos e impostos ao poder público. Apesar de ser um crime comum e, por isso, bem conhecido do cidadão em geral, é praticado em todas as comunidades, inclusive entre cristãos. Obras gospel também são alvos de piratas, que reproduzem sem autorização músicas, vídeos e até livros. E o pior, muitos cristãos compram esses produtos ilegais sabendo dessa ilegalidade. Quem compra produto pirata comete não só um crime, mas também um pecado, pois está infringindo a lei de Deus. Estima-se que o setor fonográfico do Brasil perde anualmente 500 milhões de reais com pirataria de vários tipos. No mercado gospel, de 10 a 15% do montante das vendas são produtos pirateados. E com a popularização da internet, os meios digitais aumentam ainda mais esses prejuízos. E quando nós falamos de pirataria, é claro que eu acho que o alvo principal é o mercado musical. Mas a gente já sabe também que conferências, mensagens, pregações, enfim, palestras sobre a família, seminários de família, enfim. Hoje a gente conta muita coisa pirateada, ou seja, aquilo que vem, o conteúdo vem ensinando contra aquilo que está sendo feito, no entanto a pessoa vai e adquire de forma ilícita. Qual é a implicação para a pessoa e também para o mercado em si, o que isso faz, o que isso vai ocasionar. E conosco para debater hoje temos Cláudia Fonte, que é coordenadora do selo gospel da gravação Som Livre. Cláudia, muito bom tê-la aqui. Bem-vinda. Obrigada, Rebeca. Prazer estar aqui com você. Espero poder esclarecer um pouquinho aí para o pessoal sobre o assunto. Com certeza. É interessante tê-la aqui que a Som Livre, durante tanto tempo, foi sinônimo de música, digamos assim, secular. Música popular brasileira, enfim, tudo quanto é tipo de música, mas não necessariamente associado. Quanto tempo faz que a Som Livre começou a gravar e ter o selo? Gosto, você sabe dizer, Cláudia? Aproximadamente sete anos. É recente. É recente, bem recente. Mas a gente vai conversar, inclusive, um pouquinho sobre isso. Eu vejo assim que o mercado, ainda que subsiste no mercado fonográfico, o mais forte provavelmente ainda é o evangélico, a música cristiana. Verdade. Daí, claro que as gravadoras não são bobas, não. Que bom que você está aqui. Muito bom tê-la. Bem-vinda. Também muito bom tê-la, Heloísa Sacerdote, que é gerente da Dunamis. 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 Dunamis Music. E é distribuidora de discos. Muito bem-vinda. Muito bom tê-la aqui também, Heloísa. Olá, Rebeca. Muito prazer. Agradeço o convite. Espero também contribuir com o debate. Tá certo. E a distribuição, enquanto você não mexe com isso, você não tem noção. Mas a partir do momento que alguém grava um CD, faz um trabalho, isso é uma coisa que muitas pessoas já estão fazendo, elas vão descobrir que o próximo elemento, a próxima pessoa que ela precisa ser muito ativa na vida dela é um bom distribuidor. Então, como é que isso afeta, como é que a pirataria, inclusive, afeta, impacta, na verdade, a distribuição. E para completar nosso trio de debatedores, Viviane Freitas, que é diretora de uma estação gospel, que toca música. Viviane, bem-vinda. Muito bom tê-la aqui também. Prazer, Rebeca. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso que tem afetado o mercado. Tá certo. O nosso informativo já veio rasante. Nós temos também um depoimento, não sei se ele já está disponível aí, que foi gravado por uma cantora de bastante... Todo mundo conhece ela em todo o Brasil, já no mundo, ela já ganhou, inclusive, Grammys, não é verdade? Que é a Aline Barros. E ela grava um depoimento especificamente para a gente, para esse programa, para esse tema. Então, vamos só ouvir, né? Daí, a partir do gancho dela, a gente vai entrar. Vamos ver se ela vai concordar com o informativo. Vamos lá. Olá, gente. Eu sou a Aline Barros. Eu estou aqui no Cabeça Pra Cima. Eu quero só dizer algo para você. Tudo que não é verdadeiro é uma mentira. E se é uma mentira, é de quem? Com certeza de Deus não é, né? Você já sabe quem é o pai da mentira. Então, tudo aquilo que não é verdadeiro, com certeza não agrada a Deus, não vem de Deus. E se você é filho de Deus, você não pode compartilhar com isso. Então, CD pirata para mim, gente, não é verdadeiro. É uma mentira. E se é uma mentira, não pode estar na sua mão, não pode estar na sua casa, não pode estar fazendo parte da sua vida e da sua história. Faça diferente. Compre os CDs verdadeiros, invista nisso. Você vai estar abençoando pessoas, sabe? Ministério de Pessoas, meu ministério. Não só o meu. Não estou aqui só para falar de mim, não. Estou aqui para falar de todas as pessoas que trabalham, né? Que se esforçam para gravar o melhor, para dar o melhor, para fazer o melhor. Primeiro para Deus, né? E depois para as pessoas que estão aí precisando de uma mensagem de esperança, de paz. Então, se você comprar aquilo que é verdadeiro, você vai continuar ajudando a investir nessas pessoas, sabe? A investir com que elas propaguem o reino de Deus, invista nisso aí e abençoe outras famílias espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, tá bom? Pirataria, não. Eu estou fora. Bem, ela concordou com o Mariano Informativo e claro que eu vou ouvir vocês. Mas eu queria deixar, e vocês podem até estranhar, ué, por que que já botou então o depoimento dela? Mas é que eu quero aproveitar o que ela falou no depoimento, é o que eu queria debater nesse primeiro bloco. E deixar a questão do sim ou do não, que eu acho que é óbvio para todos, para o segundo, enfim, e para outros momentos do programa. Mas nesse momento, eu só queria debater rapidamente sobre, ela falou sobre a importância de produzir coisas que sejam dignas e muito boas e de alta qualidade para o reino. Então, a gente sabe que a criação musical brasileira, ela é conhecida em todo mundo. E eu diria que a criação musical evangélica, gospel, ela explodiu nos últimos, provavelmente, 15 anos. Houve-se um crescimento, uma melhora, mas isso está diretamente relacionado ao investimento. O talento sempre esteve lá, mas não havia o investimento devido. Então, agora, tendo os meios de comunicação, tendo as estações de rádio, tendo a Boas Novas, enfim, tendo quem toque, tendo essa exigência já do público, a gente vê esse mercado correspondendo. correspondendo. É isso mesmo? E como é, então, que a pirataria impacta esse mercado? Já que, em vez da pessoa investir e retribuir quem está ali trabalhando, quem está investindo, vai por um caminho. E, gente, de qualquer forma, você está gastando dinheiro, alguém está ganhando as suas custas. Sem retribuir, sem contribuir com o processo, que é um processo altamente profissionalizado, que demanda, sim, recursos. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu creio, assim, que eu, como gravadora, hoje, depois da pirataria, o meu investimento na área, ele diminuiu muito. Onde eu poderia estar dando oportunidade para muito mais artistas, eu acabo tendo que reduzir isso. Então, não é só a qualidade de um artista que você faz, mas a quantidade também. Exatamente. Muita gente deixa de ter oportunidade dentro de uma gravadora justamente por essa questão financeira. A partir do momento que a gente diminui consideravelmente a quantidade de produtos que a gente consegue vender no mercado, a gente, obviamente, também precisa diminuir a quantidade de investimento que a gente tem. E esse investimento é alto. Você vê que é uso de muita tecnologia, é uso de muita gente profissional que teve que estudar muito, que investiu na própria carreira, no conhecimento. Era mais informal. Era mais informal. Hoje é profissionalizado. Exatamente. Hoje a gente tem estúdios que custam caro, profissionais que custam caro. E o resultado é? É bem maior, com certeza. Mas, assim, a pirataria influenciou muito nessa área. Entendi. E aí? Até mesmo, eu creio que uma má consequência é o alcance desse produto. Imagine que uma cadeia de profissionais trabalhou, se debruçou para fazer um bom produto, para envolver músicos, técnicos e também, claro, levando uma mensagem. Produção, produção, pós-produção, mixagem, masterização. Levar para um grande público. É muita coisa mais. Para espalhar uma mensagem, para espalhar. E aí, de repente, algumas pessoas querem se beneficiar, querem pagar menos, quebram a cadeia, como você falou, Rebeca. E acaba restringindo. Nós vemos, a Cláudia está há um bom tempo no mercado, não vou falar muito dela. Falar de mim, que... Ela não riu, gente. Aham. Mas eu vendi vinil. Eu ainda cheguei a vender vinil, vendi fita cassete e VHS. Bem, eu comprei muito vinil, posso dizer isso? Hoje vendo CD. Então, a gente vê que os números eram muito maiores. Então, a mensagem, nessa forma, nesse formato, chegava a muito mais lares, a muito mais pessoas. Então, de certa forma, uma das más consequências é essa restrição. Você vê que hoje a gravadora não pode investir tanto, os meios de comunicação também não vêem, às vezes, tanto retorno. O próprio artista, ele não tem subsídio para fazer um material de qualidade e envolver tanta gente. Então, tem a parte econômica, evidentemente, mas também tem a questão da mensagem, que não é tão propagada. E tem muitas outras coisas que eu creio que elas vão falar. A gente vai chegar na luz. A Aline apontou bem ali, quando ela fala a questão desses profissionais. Na época em que a pirataria esteve numa crescente, lá em 2005, o desemprego, o número de gravadoras fechando, foram inúmeras. E, assim, a gente via comentários até na internet, ah, mas os cantores ganham muito bem. Mas as pessoas não têm noção, assim, da questão do crime e as consequências disso para uma família. Quando você compra um produto pirata, você provavelmente está tirando o emprego de alguém, de toda uma equipe. Você está se beneficiando em detrimento de outro. Não é só o cantor que perde com isso, mas é toda uma cadeia de profissionais, são os colaboradores para aquele projeto estivesse pronto. As gravadoras, muitas quebraram. 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 Desemprego. E a gente só via, assim, a tal gravadora demitiu 100 pessoas e todo mundo trabalhando tenso, esperando, ah, vai chegar dia 30, no dia 1º todo mundo demitido. E foi acontecendo. E aí aconteceram fusões de algumas gravadoras para conseguirem se manter. Muitas gravadoras evangélicas fecharam, na época. Fecharam as portas. Deixa eu colocar aqui uma pergunta para vocês. Eu sei que, é claro, que é um momento de transição, porque a gente sabe que você piratear vinil era virtualmente impossível. E a digitalização, então, ela trouxe um novo momento, um momento diferente. Ela trouxe, claro que ela permitiu, com muito mais facilidade, já com o cassete era possível, bem mais fácil, já era possível piratear. E a gente sabe que o intermediário ali foi o videocassete e o cassete, entre o vinil e o formato digital, propriamente dito, que a gente conhece hoje. Que o mais comum é o DVD, só que agora a gente já está caminhando para o produto digital, mais já vendido online mesmo, não propriamente o produto físico, mas, enfim, isso vai ser para outro bloco. Mas por que eu estou colocando isso? Porque a gente sabe que isso também foi uma questão que impactou. Mas ela justamente permitiu a pirataria. Então a gente viu que a pirataria foi também um elemento muito forte nessa questão de pessoas terem, produzirem um produto, distribuírem aquele produto. E agora, de repente, você tem um atravessador no meio, que vai lá e copia, sem ter contribuído para nada, e se beneficia daquilo de uma forma... Vocês têm alguma noção de percentagem? Por exemplo, a pirataria do produto gospel é semelhante ao produto secular? Não, na verdade, as associações, o último resultado que se deu foi de 10% a 15% na pirataria no mercado gospel, contra, mais de 50% do secular. Inferior ainda. O cristão, o evangélico, ainda tem um pouco de temor. Tem o temor. A orientação, por exemplo, mais de vergonha. Exato, mas orientações como essa, debates como esse, os cantores falarem, explicarem mais, é crime. É crime. É crime. É deixar claro isso. É crime. Eu acho que falta... Enquanto a gente não sente, se não é algo nosso que é pirateado, de repente a gente nem se importou. Mas quando chega perto de nós alguém da nossa família, alguém da nossa igreja, a gente faz aí uma conferência de missões, faz uma conferência da família, prepara um produto e quando a gente dá fé, a gente sai lá fora na frente, o pirata já está sendo vendido. Exato. Quer dizer, às vezes aquele elemento é o elemento que vai financiar aquela conferência e alguém está se atravessando sem ter feito nada. É crime, é errado, tá? Como a Aline falou. É crime. Não tem explicação. Em todos os sentidos, é. Mas voltando para o segundo bloco, a gente vai mexer com essas outras questões que ficaram e ainda até o terceiro, obviamente, nós vamos para um elemento a mais, que é o que o programa, a temática do programa propõe, que é a pirataria digital. Porque essa nos leva para um outro patamar. É a pior hoje. É. É a que está dando mais trabalho hoje. Mas de repente a pessoa sentir por ser digital, que não é, não tem problema. Que aí eu comprar, eu fisicamente comprar um CD, um DVD, realmente tá, tô vendo que o cara não é de nada. Não, mas aquele site lá, ele tá... Quer dizer, como é que... É, a gente volta já. A gente fala daqui a pouco. Vamos falar sobre isso. Hoje estamos debatendo a pirataria digital. Eu quero agradecer a cada pessoa ligadinha com a gente, agradecer aquela pessoa que sugere tema para a gente. Tem o nosso contato na tela, você pode entrar no nosso site, lá na página do Cabeça para cima e deixar o seu comentário, ou simplesmente mandar um e-mail para a gente. Tá aí o nosso endereço, que é o Cabeça. Lembra que tio não entra, não é verdade, em endereço, mas então. Cabeçapracima, arroba boasnovas.tv. E sugira, peça um tema que você quer ver debatido aqui na tela. Sobretudo se, claro, que qualquer um pode fazer, mas o semeador, né, esse é privilegiado. E é que a gente quer agradecer os semeadores da Boas Novas, que contribuem, são os patrocinadores do programa Cabeça para cima, que ajudam, que sustentam mensalmente, às vezes até cooperam financeiramente. E essa tem sido a história da Boas Novas, ela tem sido construída através dessa visão missionária, de pessoas que sustentam uma missionária que está ali 24 horas, levando a palavra de Deus, trazendo programas de informação, entretenimento, como estamos fazendo hoje aqui no Cabeça para cima. Se você ainda não é semeador, você pode se tornar um semeador agora. Ligue para o call center que está aí na sua tela, ou entre no nosso site e se aliste, se aliste como um semeador, alguém que esteja caminhando com a gente aí, fazendo com que esse projeto missionário não pare. E deixa eu dizer, é uma luta, é um milagre realmente, que nós estamos aqui em meio à crise que o Brasil vive, é um grande desafio. Então a gente agradece aos semeadores. Deixa eu antes de prosseguir também fazer uma coerção, que eu falei que a Viviane Freitas era diretora de uma estação gospel, ao fim que ela trabalhasse com rádio, na estação de rádio não, gente, é uma produtora. Explica melhor para a gente, Viviane, de vocês agenciam cantores, shows, como é que é isso? Sim. E o nome é estação gospel? A estação gospel é a filial aqui no Rio, a verdade é sede aqui no Rio de Janeiro, trabalhamos com cantores evangélicos, a venda de shows, cuidamos da agenda desses levitas, produzimos cruzadas, marchas, juntas igrejas, e temos lá o cantor Geraldo Guimarães, o Gabriel, tantos outros. Então tá, agora corrigi. E a gente vê que, já já você pode até explicar um pouco melhor como é que você vê, você trabalha com os cantores, então como realmente isso impacta a eles, impacta o próprio trabalho que vocês fazem também. A gente estava, a questão da pirataria, primeiro o vinil não, mas o cassete, depois o DVD, que ainda a gente sabe, não sei, nas gravadoras não cristãs, provavelmente ainda quem continua com o crescimento de venda de CD, que é uma coisa que praticamente, e DVDs, provavelmente o meu gospel ainda é o que mais compra, não é isso? Ele ainda se mantém, né? Embora a gente não tenha mais as vendas que a gente tinha há alguns anos atrás, mas a gente conseguiu... Tá caindo menos, pelo menos. Tá conseguindo se manter, né? Menos que o secular, né? É, cai bem menos que o secular. O secular hoje, a venda de CD, ela é muito pequena, muito pequena. E a gente ainda percebe no meio gospel, desculpa, Cláudia, ainda alguns fenômenos, né? Não, eu acho que até... Que tem menos incidência no secular. Até no secular também ainda tem alguns fenômenos, né? A gente tem alguns casos, assim, esporádicos que acontecem de lançar um disco e a pessoa vender um milhão de cópias. Eu posso te dizer isso que aconteceu recentemente na São Livre. Então, se uma pessoa conseguiu vender um milhão de cópias, é porque esse mercado ele ainda existe. Ele existe, ele tem força, existe uma demanda. E a gente tem que... A pessoa gosta, assim, de ter um CD no carro dela, em casa, de modo que ela não tem que esperar na rádio, de olhar as fotos. Na internet dela, efetivamente, ter ali a letra, cantar. Sabe uma coisa que eu vejo que funciona muito, pelo menos, eu julgo, porque, enfim, a gente está aqui na Boas Novas, trabalha com mídia, mas trabalha também com igreja. Então, eu pensei, por exemplo, que os cantores gospel, os corais e cantores, de modo geral, gostam, usam muito o repertório. Usam. Então, eles compram a versão cantada para aprender e depois vão lá e ainda compram o playback. Inclusive, o playback é exclusivamente do meio, é do jeito. Não existe no secundário. Exatamente. Não existe isso. É só nós. É porque o nosso povo gosta de cantar. Eu acho que a igreja... Não, ele precisa cantar na música. É isso aí. Não é toda igreja que vai ter uma orquestra, um grupo musical de currículo para fazer acompanhamento em todo momento. Então, tem que... Então, é muito utilizado. A gente, às vezes, eu tenho produto que eu vendo a mesma quantidade de CDs e de playbacks. Olha aí. Você está entendendo o que isso quer dizer? Pegou para a coral. Pegou para a grupo. Pegou para a cantor que gosta de cantar. Vocês têm que estar muito afinados, então, com essa coisa. Eu me lembro, assim, que antigamente existia, assim, um virtuoso... Não que os cantores hoje não são virtuosos, mas aquele virtuosismo exagerado, ele diminuiu um pouquinho. As coisas são mais, assim, do gosto do povão, de modo que aquela coisa cantável, aquela coisa que as pessoas cantam. Exatamente. É. A gente tem procurado... É claro que a gente, como gravadora, tem que procurar atender um pouquinho de cada gosto. Não posso segmentar de um lado. mas a gente tem consciência de que o que consegue sobressair mais... Quer dizer, não é o que você segmenta, né? É o que vende, né? É. O que mais a gente costuma ter um resultado melhor, digamos assim, é aquilo que a gente consegue chegar na igreja. Que a igreja canta, que a igreja absorve. Se a igreja pegar aquilo e colocar para tocar... E se a igreja pegar, então vai convidar o cantor para ir lá cantar. Exatamente. A recadinha completa. Eu faço, ela vende e ela canta, toca. Completa. É, exatamente. A gente vê isso. Entendi. E a igreja. As igrejas compram-se também. Deixa eu só fazer uma coisa, então, aproveitar, que não é bem dentro do tema, mas já que vocês colocaram essa coisa, porque tem muita gente assistindo a gente que sonha gravar um CD, ou que já gravou, mas a coisa está... Claro, gente, é até difícil dizer isso. Eu trabalho com música, a minha formação inicial foi musical. Então, é uma área que, enfim, arranjo, coral, grupo, é uma área que eu amo, toco instrumento, enfim. Mas hoje eu já faço tantas outras coisas que a área musical fica um pouco mais restrita. Mas, assim, eu percebo que hoje, pela facilidade que tem, até esses estúdios de fundo de quintal mesmo, que é como a gente chama, eu não estou denigrando ninguém. As pessoas mesmo chamam, ah, eu gravei... Ou seja, é um estúdio que não tem uma grande estrutura. Ele é na casa de alguém, ele é montado e eu já vi coisas top saírem desses estúdios. Então, não tem ninguém. Tem muita coisa. Pode ser seu equipamento. Tem muita gente. Mas, por outro lado, a gente sabe também que muitas vezes as pessoas vêm e, ah, está aqui um CD. Aí elas querem cantar. Eu vou ouvir para avaliar. Elas não têm condição. Não. É complicado isso, porque acho que a gente mexe no sonho de muita gente. Eu acho que a música, ela consegue levar a pessoa a patamares que talvez em outras profissões elas não consigam chegar. E isso acaba influenciando muito... No mundo gol, você é o equivalente, por exemplo, a um jogador de futebol no mundo secular? É. Eu creio que seria por aí. É esse. Então, a pessoa fantasia muito de que se ela for um bom cantor, se ele for bem sucedido, ele vai poder mudar a vida dele, mudar... Mas, sinceramente, ele tem que ser afinado. Ele tem que... O afinada, quer dizer, tem alguns elementos que são, assim, básicos. Eu acho que... Não necessariamente. Eu acho que o principal é o carisma. É a unção de Deus sobre a vida daquela pessoa e a pessoa ter o chamado para fazer aquilo. A gente está falando de música gospel. Pelo secular, eu diria que o carisma é o suficiente para tudo. A presença de palco. No nosso mercado, eu digo que é o carisma, mas a unção de Deus que vem sobre a vida daquela pessoa. Quando você diz carisma, a Viviane está explicando a presença de palco. Exatamente. Nós temos exemplos, sem citar, mas com certeza a Cláudia vai lembrar a Viviane também, de cantores gospel que não têm uma grande voz, mas têm um selo, uma unção. Tem um unção que chega ali e consiga. Eles cantam, eles sabem que não tem extensão, que não são grandes cantores. Mas eles sabem usar muito bem o que tem, o que Deus deu para eles. Exatamente isso. Então, tem que ter um diferencial. Agora, nessa hora, a distribuição, ela é... Então, a distribuição, ela é muito importante, mas ela responde a uma demanda. Eu entendi. Então, até antes de começar um pouquinho o programa, a gente brincou aqui entre nós. Até um tempinho atrás, a gente não precisava apresentar. Eu trabalho com CD físico. Não existia esse termo. O CD era só o CD. A música, ela vinha a ser apresentada anteriormente por LP, depois por cassete e com o CD. Agora, existe o digital. Mas ainda existem muitas pessoas, um público muito grande que consome, que espera o CD. Essa semana, tivemos um grande lançamento da São Livre, não sei se podemos citar. Uma grande cantora. Então, havia uma expectativa. Então, as pessoas que simpatizam, compram o playback, que já acabou, está esgotado. Então, nós correspondemos a uma demanda que existe. É evidente que com a chegada do digital, do mercado digital, então, esses números caíram um pouco, porque eram muito grandes. Mas ainda existem. Entendi. Isso me leva agora, justamente, vamos entrar propriamente dito no tema, que é a pirataria digital. Então, como é que vocês estão se adaptando? Porque a gente sabe, por exemplo, se você quer que não haja a pirataria digital, então você tem que ter uma plataforma onde você disponibilize isso, onde você distribua isso de forma legal. Como é que é isso? Bem, eu digo que o digital, ele é muito novo ainda. Então, a gente está aprendendo a trabalhar com ele. Essa é a grande realidade, tá? E o pior disso tudo, que eu vou te dizer, é que as pessoas, quando elas baixam uma música na internet, em qualquer site que não seja legalizado, elas não acham que elas estão piratiando alguma coisa. Elas não têm essa mentalidade. E eu tive um exemplo... Ali, então é porque eu posso... Eu vou citar um exemplo. A gravadora deixou, senão a gravadora ia lá e mandava fechar o site. É que as pessoas, elas se perdem muito no que desrespeita a internet. Elas se sentem muito livres. É porque é tudo muito novo. Não, porque é um território meio que perde ninguém mesmo. Não apenas para isso, mas para outras coisas também. É meio que perde ninguém mesmo. Eu tive um exemplo esses dias, não faz muito tempo, eu lancei um disco de um cantor bem legal e tal, e quando a gente postou nas redes sociais da gravadora, aí vinham vários comentários, né? Ai, porque o CD está lindo, porque é isso, porque é aquilo. E aí veio um comentário, ai, eu já baixei a minha da internet. Aí veio outro abaixo, ai, eu já baixei, mas eu não estou conseguindo baixar. Aí veio outro, não, baixa nesse site aqui. Aquilo me incomodou de tal forma que eu falei assim, ai, eu vou ter que falar. Eu não costumo interferir nos comentários das pessoas, mas dessa vez eu virei para a pessoa e falei assim, querida, talvez você não entenda, tentei explicar de uma forma, com jeito, mas assim, não faça isso, entendeu? Vai num site legal e compra a sua música digital legalizada. É crime do mesmo jeito. Isso não é legal. Ou então compra o CD físico. É crime igual comprar o CD pirata. Aí a pessoa se ofendeu com o que eu falei e virou, ainda falou assim, mas eu não compro o CD pirata. Quem disse para você que eu compro o CD pirata? Ela não está entendendo. Ela não está entendendo. Como mudou o formato, como mudou a apresentação do produto, o formato. Vamos fazer o seguinte, a gente já tem que ir para o break, porque o programa voa. Mas vocês vão voltar explicando então, tentando explicar para o nosso espectador, como é que ele vai se certificar que aquilo que ele está baixando, e efetivamente ele não esteja pirateando, não é verdade? E onde então que ele pode encontrar? Quer ver uma coisa que eu acho legal do formato digital, da compra propriamente dita? É que, claro, quando você compra o CD inteiro, o preço é melhor, do que se você for comprar as músicas individualmente. E tem várias formas de fazer isso. Tem outros sites que você paga a taxa, eu acho que eles são legais como... Bem, a gente tem que falar um nome que é complicado. Tem o Spotify, por exemplo. Ou tem o iTunes Music, ou então, como é o nome da Google Play, que chamam de compra... Mas qual é o programa que roda no Android, que toca a música? Ai, tu me pegou. Todo mundo usa iPhone pelo jeito. Pois é. Mas já, já, a gente volta, a gente descobre isso aqui rapidinho, tá? Mas por que eu digo isso? Porque, de alguma forma, às vezes eu ouço, não é um cantor que eu... Não é que eu não goste tanto, mas uma música me chamou atenção. Eu tenho condição de ir lá e entrar e comprar aquela uma música. Exato. Você é livre para você. Te dá uma autonomia. Você pode escolher. Você é o que você quer. Então, às vezes, se eu só quero três, você só compra três, eu não compro o CD inteiro. Eu acho muito mais justo, inclusive. Então, é uma coisa que eu considero muito legal. E essa conveniência custa. Isso. Como tudo na vida, né? Isso. Vai ser mais de graça. Mas ela me permite pagar menos e ter apenas o que eu quero. Que eu não tenha essa opção quando eu vou comprar um produto físico. Isso que a gente volta já já. Hoje nós estamos debatendo a pirataria digital. A pirataria física, a maioria de nós já conhece. É um DVD. É um CD com música. Por exemplo, aqui estamos falando emissão do Evangelho com música gospel. Ou não, enfim. Ou é uma bolsa. Ou é um telefone pirata. E claro que a qualidade daquele produto é questionável. Muitas vezes você até compra, daí você leva para casa e não roda. É verdade. Daí, claro. E aí você quer voltar e aí? Ah, eu volto lá no cara porque ele troca. Gente, pelo amor. Está entendendo? Não, eu já ouvi esse tipo de coisa. Mas nós sabemos, por tudo que ouvimos no programa, que isto é crime. E a gente vai descobrir o quanto é desagradável quando de alguma forma nós estamos envolvidos no processo. É verdade. Quando é o nosso CD. É verdade. Quando é o nosso congresso, que a gente trabalhou muito, depende do recurso da venda daquele produto para poder cobrir todo, aquilo está ali contabilizado. E alguém vai lá e copia. E sem ter feito nada, se beneficia e ganha. E as pessoas vão e compram com risco de não ser bom, sem falar que estão efetivamente prejudicando quem trabalhou, causando até desemprego. E não é só o cantor, não, mas enfim, toda uma cadeia aqui que a gente ouviu que estão bem explicadas. E, sobretudo, o aspecto realmente também de que é pecado, é crime. Está errado. Está errado. É chato. Agora, a pirataria digital, ela posa um, ela é um grau acima, é um patamar acima. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, não têm essa noção que ao baixar uma música de um site, estejam efetivamente pirateando. Como você, o exemplo que você usou. Qual é o caminho, então? A gente sabe que quem usa o iOS, ou seja, os iPhones, esse negócio aí, tem uma loja, que é iTunes, que você vai lá e efetivamente compra, você pode comprar. Ou você entra no Spotify, por exemplo, paga uma taxa e ele se acerta depois. Não sei como é que funciona exatamente isso. O Spotify, ele é bem interessante, é uma tecnologia bem recente e, assim, existem contas pagas e existem contas gratuitas. É verdade, só que ela é limitada. Não, não é limitada. Necessariamente, você não tem que pagar para ter uma conta no Spotify. Mas o acervo é limitado. O acervo é limitado, sim. O acervo é limitado. Eu comecei com o não pago e depois as coisas que eu queria não estavam disponíveis. Não estavam disponíveis. Eu também. Porque hoje já estão criando listas, porque o Spotify funciona assim, qualquer um pode entrar lá e criar a sua lista de músicas preferidas. Exato. E, provavelmente, são contas, músicas que estão em algumas listras, em algumas contas, que são específicas para quem está pagando. Mas, normalmente, para o geral, assim, não faz muita diferença. A pessoa consegue ouvir sem ter que... Bastante coisa. Bastante coisa. A única coisa que tem são os comerciazinhos que entram, como se fosse uma rádio, depois, porque alguém precisa financiar o processo. Não dá para ser totalmente gratuito. Mas, assim, você, propriamente dito, pode começar a ouvir o trabalho sem precisar dispor de nenhuma verba, de nenhum dinheiro. E isso é extremamente legal, porque todo mundo vai e recebe as suas partes, tanto os autores quanto os cantores. No iTunes, você pode comprar a música que você quiser e paga individualmente por ela. Enfim, é aquilo que a gente estava... O Android, como é que é? Eu sei que são várias formas de comprar. Inclusive, outro dia, eu vi que você pode, por exemplo, na aula dos americanos, ter um quiosquezinho lá que você compra um cartãozinho que é um crédito do Google Play. É aquilo que eu te falei. É um processo muito novo. Então, a gente está num processo de criação de fazer com que as pessoas se familiarizem também com esse processo. Porque, até então, só existia o iTunes. E o iTunes, ele ainda tem uma série de dificuldades. Você tem que ter um cartão de crédito. Internacional, você tem... Não, mas se o seu iTunes é brasileiro, você pode dar um cartão de crédito brasileiro. Tem conta fora e aqui no Brasil. E aqui dentro. Algumas coisas você consegue comprar com daqui, outras não. Outras não. Também tem isso. Mas, enfim, então, eu acho que são mudanças que a gente está tendo agora com relação à música. Eu sei porque eu tenho cartão de crédito brasileiro. Então, eu compro as coisas e vivo. Então, funciona o brasileiro. Mas, assim, nem todo mundo tem acesso ao iTunes ainda. Não, não. Então, eu acho que o Spotify ele é mais fácil. Usa o iOS. O Android é mais usado. Exatamente. Mas você tem como comprar um cartãozinho com crédito e ali você compra a música que você tem. E outras coisas vão surgir e vão aparecer. Você quer ouvir a música? Ouve o clipe, assiste o clipe no YouTube, que também é super legal. É, mas o YouTube antigamente a gente podia baixar clipe e aí o YouTube contou isso. Não pode, não pode baixar. Mas você pode ir lá e assistir quantas vezes você quiser. Você pode ficar ouvindo. Só que daí você tem que estar conectado na internet. Tem que estar conectado na internet. Mas existe uma cadeia ganhando, né? É. A operadora. Exatamente. Você está entendendo? Aí os seus créditos. Quer dizer, hoje tudo é uma... Eu volto naquilo que eu falei no início. Tudo é muito novo se tratando de digital. Então, assim, primeiro, eu creio ainda que no nosso mercado a venda física ela ainda tem um espaço muito grande e ela ainda pode permanecer, crescer um pouco mais. Conviver. Conviver com ela durante um pouco mais de tempo e conviver com a parte digital como a Eloísa está falando. Eu não sei se tem como crescer. Eu acredito que tem. Porque se a gente tem a nossa geração aí que não assiste na venda física. A semana passada eu assisti uma reportagem na televisão brasileira e vale todos os canais, não foi em uma TV apenas, todas elas, enfim, colocaram, veicular essa notícia, que o acesso à internet no Brasil, agora recente, deixou de ser em computador e tablet. Enfim, quando eu disse computador, computador de mesa, laptop. E ele passou a ser, na sua maioria, através do celular. Exato. Então, isso, para mim, é um elemento que democratizador e que nos desperta para a necessidade, porque eu vejo assim, onde é que eu ouço mais música? É no meu computador? Não é. Não. É no celular. Está tudo no meu celular. Exato. Entendeu? Os carros, hoje em dia, não tem como colocar CD? Os novos? Muitos não têm. Não tem. desculpa discordar. Eu também discordo um pouco. Tem muitos carros, Viviane, que estão saindo, nós compramos um para a nossa distribuidora ainda há um mês e ele veio com o aparelhinho de CD. Sim, mas não são muitos. Então, eu acho que a população que mais consome o CD, gospel no Brasil. Não, ela vai buscar, tem um carro que toca CD. Ela vai buscar. E são, talvez, também as classes mais baixas que adquirem esse carro, com ele adaptado para usar o CD. Eu acho que se houver uma reunião de coisas, como um bom artista que cuida bem da carreira dele, cuida da vida cristã, da imagem dele, das músicas. Que é outra situação. Que é outra situação. Aí tem uma boa gravadora, um bom canal de divulgação, um conjunto de coisas, ele vai trazer uma boa aceitação ainda no físico para conviver com o digital. Sim, eu acredito. O que eu estou dizendo é assim, eu não sei se tem um espaço crescente. Eu acredito. em produtos específicos. Anualmente, você reduz em venda de CD de menos 15%. Se a gente tem produtos específicos que estouram e que a gente ainda consegue fazer uma venda grande de produto físico, então os outros também têm oportunidade e têm chance de que isso possa acontecer na carreira dele. desde que você tenha tudo isso daí. Mas isso para o cantor que tem um conjunto de coisas. Que seja bem feito. Mas eu imagino que paralelo... Mas isso para o cantor que ele tem o público que gosta do cantor. Hoje, as pessoas estão muito... Por que a música, hoje, a gente fala um termo mais descartável? Você logo substitui por uma outra que você gosta mais. Não existe tantas canções, mas você fala assim, ah, essa é eterna. Você vai ouvir sempre. Então, você hoje substitui o cantor pela música. Como a gente estava conversando, hoje você quer ser livre para ouvir a canção que você gosta. E não sendo obrigada a ficar toda hora no teu carro. Eu não suporto, por exemplo, pegar no carro e trocar. Eu quero ouvir lá o CD do determinado cantor, quero ouvir só três canções. Aí eu tenho que trocar o CD, pegar e colocar outro. Já é muito complicado. Estou dirigindo. Coloco lá no celular e vou ouvindo só... Eu acho que a gente... Acho que eu gosto. Eu acho que a gente fala de dois públicos aqui. Existe o público jovem, que é esse que está totalmente antenado com a internet, que compra no iTunes e que escuta música no Spotify e que fica no celular o tempo inteiro e que se você entrar em qualquer transporte, ônibus ou metrô, está sempre o pessoal com o fonezinho ouvindo. Isso é geral. E existe aquele público que ainda gosta de ter o produto na mão. Eu desafiei. O público aí vai crescer e vai ter o poder de compra e não vai querer comprar o físico. Ou seja, é necessário se estudar cada vez mais e entender cada vez mais o mercado, as plataformas digitais, o virtual. Quer ver uma coisa interessante? Por mais que, claro, eu entendo o que você quer dizer, mas sou obrigada. Sim, claro. Com certeza. E que vocês têm que estar estudando soluções de plataformas e formas de disponibilizar também esses pontos. para essa nova geração que já vem sendo feita. Não, tenha dúvida. Eu vou ser sincera. Eu ouço o CD. Eu ganho muito CD. Pessoas vêm aqui cantar, vêm igreja cantar, nos dão CD, a gente bota. Nós trabalhamos com rádio, né? E uma das coisas que é legal da Boas... Deixa eu fazer uma... Não, é sério. Você já entendeu o que eu vou dizer. Que eu amo da Boas Novas, as rádios da Boas Novas, é que nós não somos, não temos gravadora. Então, nós tocamos todo mundo isso. Porque, às vezes, aqui no Rio, se você ouve uma rádio, você só vai ouvir aquele elenco de cantores. Se você quer ouvir outro cantor, você tem que ir para outra rádio. Porque cada um só toca o seu elenco. E lá em Belém, ouço todos. É uma beleza, né? Você pode, inclusive, baixar o aplicativo da Boas Novas no seu celular. Eu ouvi a rádio Boas Novas. Eu ouvi a rádio de Boas Novas. Eu ouvi a rádio de Belém que toca todo mundo. E as rádios estão indo para esse caminho também. Estão indo total. Aplicativos do celular para que você possa ouvir. A gente tem uma interação estupenda. Não, mas a gente não está desassociando uma coisa da outra. Não, a gente está com a questão do crescimento. Elas coexistem hoje. E o digital, a tendência dele é crescer muito mais ainda. Sim, mas a gente fala assim. Isso é real. Mas eu entendo. Ainda há, por alguns anos, ainda há esse mercado que tem que ser muito bem trabalhado. Mas é um mercado que vai crescer. É, a gente sabe. Mas eu tenho dificuldade de ficar muito tempo ouvindo a mesma canção já influenciada por rádio, que é uma coisa que... Exato. Não foi só o playlist de celular que influenciou isso. A rádio já é uma coisa muito presente também, a rádio cristã. Onde você vai, velho? E ela não fica tocando o mesmo cantor. Ela toca aquela música que mais roda e depois vai para... A que mais roda de outro cantor. Qual o melhor horário da rádio? Das mais. É. Você quer ouvir só as melhores. Entendeu? Então você cria... Exato. Então tudo isso eu imagino que está influenciando. Independente desse aspecto, no entanto, a gente sabe também que da forma que eles estão se adaptando, nós temos que nos adaptar. Sim. E entender se a gente vai manter aquele comportamento que a gente tinha, não, eu não compro produto pirata. Então também não baixe em site sem a devida porque você vai estar pirateando. Então é isso que... A pirataria digital, o tema do programa propõe justamente trazer essa instrução. É tão crímico. Eu creio que é isso mesmo. Você falou exatamente que a gente precisa ouvir. Da mesma forma que nós gravadoras estamos tendo que nos adaptar a esse novo mercado e a criar alternativas para que as pessoas possam consumir música de forma legal, as pessoas também precisam se adaptar a esse novo mercado e a consumir a música de forma legal. Seja de forma física ou seja de forma digital. Procurar os sites legais, os sites que pagam os devidos direitos a todo mundo que trabalhou naquele produto, naquela obra. para que possa fazer a coisa correta e não ficar baixando de qualquer site que apareceu ali outro e tal e enfim. Eu acho que nós inclusive, a indústria, nós temos que começar a trabalhar até o contrário. Não esperar que esse público descubra quem são os sites legais. A gente comece a mostrar esses são legais. Vamos divulgar esse é legal. Baixe... Não cometa crime. Baixe em determinado site. divulgar as canções e não deixar que os cantores não estejam em todas as plataformas. Trabalhar, incluir cada vez mais para não incentivar essa pirataria. Bem, gente, nós temos música que é ao vivo hoje, né? Teremos que ter num programa como esse. A gente volta já já para terminar o programa e ficar de cabeça para cima. Olha, sabe com quem? Jairo Bonfim. Top! A gente vai terminando o programa top, programa de bastante informação, na verdade. De certo modo, parecia óbvio, de repente a gente descobriu, opa, pirataria digital, pode ser. Cláudia, muito obrigada pela sua presença. Cláudia Fonte. Obrigada, obrigada. Presença. Obrigada pelo convite. Espero poder ter esclarecido um pouquinho. E se precisar de mais alguma informação, pode ir lá no nosso site que a gente entre em contato e explique um pouquinho mais. Está certo. Heloísa Sacerdote, igualmente. Muito obrigada. Também quero agradecer essa oportunidade, agradecer o convite, uma conversa muito agradável aqui entre nós, as mulheres. Espero ter podido contribuir de alguma forma. Está certo. Viviane Freitas, muito obrigada. Obrigada a oportunidade por esclarecer um pouquinho mais sobre essa situação de pirataria, falar com esses internautas que no modo virtual também é crime e pode contar conosco. Entra lá no site também o que a gente puder ajudar e a gente vai estar conversando. A gente vai conversar também um pouquinho, aproveitar já que ele está aqui na verdade, não é uma casquinha? Porque enfim, a gente falou, falou, falou do profissional, do cantor e nós temos aqui, mas é um evita, um servo de Deus, mas esse é o ganha-pão dele e não é apenas pelo ganha-pão. Eu vejo hoje e as pessoas às vezes não percebem isso, mas para que o trabalho possa ser feito com excelência, é necessário realmente esse investimento. Então a gente vê, por exemplo, hoje a música gospel, seu Jairo, crescendo ali, mas isso tem, a gente sabe que requer. Como é que fica para vocês então esse drama, esse dilema da pirataria e agora ainda o desafio da pirataria digital? Prejudica muito, né? Bem-vindo, claro, muito bom tê-lo aqui, obrigada pela presença. E aprender com essas professoras aí também, contigo. Estava ali observando e vi que a pirataria digital ela vai ser um pouco assim, não posso dizer, as pessoas vão ter um pouco menos de culpa, eu creio. Porque quando você, eu já vi várias pessoas que têm CD pirata e esconde assim, coloca para tocar só na presença das pessoas, coloca escondido, porque tem um pouco de vergonha ainda por ser pirata. Ainda mais na frente de cantores, bota assim, escondido. Mas ele tem como tocar no CD, e botar até para tocar sem que ninguém saiba se é pirata ou não. É, só olhar o material, enfim, você não ouvir o material, você acaba ouvindo assim, de repente o som, para quem é esper em som, vai falar, ué, tem uma coisa errada, não está aquele som que realmente você tem. Está muito comprimido, o fim, né? Exatamente, é. Mas aí nem todo mundo tem essa... Mas o digital, as pessoas vão baixando ali, achando, eu estou baixando, é. E aí? O outro está pagando para baixar, não. O outro está pagando baixando de graça, dá espalho para o outro, tranquilo, acho que só porque, só por ser digital, só por ser digital, é tipo uma coisa mais elitizada, não sei o quê, então, eu baixei. E aí? Não, baixei o CD do fulano de tal, ninguém fala se baixou comprado ou baixou de graça. Entendi. Aí, infelizmente. Mas a importância, então, de entender que, de alguma forma, de alguma forma, não, é pirataria e, portanto, é crime, entendeu? Então, o meu CD, o Confiança Novinho, aí você encontra no iTunes e também no Deezer, que é esse portfólio aí. Ah, está certo. Juntos. Está certo. Então, está aí, colocado aí o recado, botou algum ligadinho com a gente todo o Brasil, de estar atento, não é verdade? Muito importante o programa, parabéns. E não colocar a perder de vez é algo que já está sendo um grande desafio e que pode afetar realmente. Eu estava falando até sobre, ali, nos bastidores, eu estava falando sobre as gravadoras resistirem a isso, mas é difícil. Como é que vai resistir uma coisa que é o futuro, que é o que está realmente... Mas aquilo que eu estava conversando aqui, ela tem que se adaptar. A gravadora tem que se adaptar e o usuário tem que se adaptar também. Exatamente. Exato. Tem que se adaptar. É, isso aí. Aprendi muito aqui, viu? Que legal. Parabéns aí pelo programa, parabéns para os convidados, parabéns. Deus te abençoe. Obrigado. Vai cantar a música do Confiança? Vou cantar a música do Confiança, é uma música que é inédita, né? Não é nem a canção que está tocando, mas é uma canção inédita, é uma canção que fala sobre continuar lutando porque Deus peleja por nós. Está aí com o filho da fé, a espada do Espírito. É, isso aí. Bota para quebrar, meu irmão. Nos abençoe. Abraço para a senhora a todos e, se Deus quiser, está de volta já, já, com a cabeça para cima, já amanhã. Então, vamos. Eu não vou parar pelo caminho Sei que Deus está comigo, não estou sozinho Eu vou lutar até o fim Meu Deus é bem maior Ele já era por mim Eu não vou parar pelo caminho Sei que Deus está comigo, não estou sozinho Eu vou lutar até o fim Meu Deus é bem maior Ele já era por mim Quem? 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 Não é fácil treinar tribulações Que tentam todo dia abalar nossa fé Não é fácil, irmão Mas fica firme até o fim No meio do deserto Temos que passar Mas tenha a certeza Que não vai faltar A provisão do Senhor Sei que gigantes vão enfrentar Covas de leões e cordalhas Correrei em perigo Pois Deus está comigo Com seu braço forte Vai me livrar Se o inimigo se levantar Com sete caminhos Ele fugirá Eu não posso desistir Não, não, não Eu não vou parar pelo caminho Sei que Deus está comigo, não estou sozinho Eu vou lutar até o fim Meu Deus é bem maior Ele já era por mim Eu não vou parar pelo caminho Sei que Deus está comigo, Eu não estou sozinho Eu vou lutar até o fim Meu Deus é bem maior Ele já era por mim Quem? Quem? Ele já era por mim Quem? 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 Não é fácil treinar tribulações Que tentam todo dia abalar nossa fé Não é fácil, irmão Mas fica firme até o fim Nem o deserto Temos que passar Mas tenha a certeza Que não vai faltar A provisão do Senhor Centos gigantes Vão enfrentar Covas de leões E fornárias Correrei em perigo Pois Deus está comigo Com seu braço forte Vai me livrar Se o inimigo se levantar Com sete caminhos Ele fugirá Não posso desistir Não, não Não, não Eu vou parar pelo caminho Sei que Deus está comigo Não estou sozinho Eu vou lutar até o fim Meu Deus é bem maior Ele já era por mim Eu vou parar pelo caminho Sei que Deus está comigo Não estou sozinho Eu vou lutar até o fim Meu Deus é bem maior Ele já era por mim Quem é que nos guarda? Está na frente da batalha Quem é que nunca falha? General de batalha Não domitará a guarda de Israel Nem a lua nem o sol molestarão no céu Ele guardará a tua entrada Tua saída Desde agora Eu vou parar pelo caminho Sei que Deus está comigo Não estou sozinho Eu vou lutar até o fim Meu Deus é bem maior Ele já era por mim Eu vou parar pelo caminho Sei que Deus está comigo Não estou sozinho Eu vou lutar até o fim Meu Deus é bem maior Ele já era por mim Quem é que é eu? Quem é que é eu? Se ele pedejará por mim Mil cairão ao meu lado Dez mil a minha direita Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Eu quero mais, mais paz de Deus Eu vou lutar até o fim Mais, mais paz de Deus Eu quero mais, mais paz de Deus Eu quero mais ausência Eu quero mais, mais paz de Deus